Na verdade é uma missão muito importante que a Constituição deu ao STJ, a gente pegou uma parte do que era do Supremo, o Supremo ficou então mais realmente com a matéria constitucional e a gente com a matéria infra de uniformizar e agora teve no ano passado a emenda constitucional para criar a argüição de relevância que ainda não foi implementada. É importante sempre a gente dizer, porque há uma previsão de que isso venha a ser implementado através de lei, já há um anteprojeto de lei que o STJ encaminhou, que está no âmbito do Congresso e aí o Congresso está estudando e a gente faz uma torcida muito forte de que isso realmente se realize para que essa missão do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal, ou seja, de uma corte com viés constitucional não, do ângulo de análise de matéria constitucional, mas com viés constitucional porque aquela missão foi prevista na Constituição para uniformizar a interpretação vem a ocorrer, porque as partes muitas vezes confundem o STJ com uma terceira instância, o que não é, é uma corte que tem essa missão de uniformizar e agora com a argüição a gente vai uniformizar essa interpretação com questões relevantes, seja no aspecto jurídico, econômico, social, então a gente vai, no caso, ter essa uniformização para situações que ultrapassem o interesse das partes, que seja realmente uma situação de relevância para que a corte venha a se debruçar.